O Pelé conversa com o delegado Olha aí Pelé, conta com a gente Começou tão bem e depois o que que ouve? Você vê que é futebol Como estava 2x0 no aviso Estava bola na trave, não entrava Infelizmente futebol é assim mesmo Mas não tem nada, o Santos não pode só ganhar Não é cinco vezes e tem que perder um Claro, por isso que futebol é futebol Exato, sai Pelé